Me desculpe a cara de marrom, não é nadar contigo É que eu uso essa máscara pra espantar os bandidos de cabeça E antes que eu me esqueça, é desde o berço Querem roubar minha brisa e eu não deixo, eu não vou deixar Tô me dissolvendo pra depois coagular É que eu não vou parar Até eu vomitar tudo que eu tenho pra falar Sou apenas cético num mundo fanático Mudamos a tática, agora somos mágicos Nunca estagnado, buscamos um propósito E no meio do caos, só você que tá eufórico Com sua mente inóspita Cabeça cheia de cólica Então cólica a peçazinho chegará A verdade de um sábio matemático É que eu tô meio problemático É que eu tô meio problemático Me desculpe a cara de marrom, não é nadar contigo É que eu uso essa máscara pra espantar os bandidos de cabeça E antes que eu me esqueça, é desde o berço Querem roubar minha brisa e eu não deixo Não vê passado quem crê, não ensino Vê desde menino, mas ainda tem crença Pique palestino, números e letras Guerra, violência, mil totas, mil treinos Péu e caneta, berro ao silêncio Esse culta mesmo, então pare e pensa Engole a sentença, eu me sinto frio Queimo por dentro minha penitência Só vejo cabeça sem nada por dentro Não escuto nada dentro do seu peito Me deito, esqueço Fujo em volta dos mesmos conceitos Queimaram seu reino feito Tendo seu jeito, não disse eu aceito Me escute agora, pedi seu respeito Me escute agora, vai embora Mas antes me dê seu dinheiro, seu carro Seu blazer de phaser Na noite fugimos dos cotas Entende a metáfora, abafo o caso Pedro liga o carro, bolo baseado Que o topo tá perto chegando pra troca de carro Ligeiramente embriagado Foda seu sistema implantado Chipado, estado chiado Eu te aguardo correndo Eu te entendo Relaxa, eu te ligo de Chicago Pra papapaiô Me... 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 Eu não deixo não Amém